Olá, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam todos bem e que também estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a nossa matéria será de História. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Só lembrando que na nossa aula da semana passada, a professora falou um pouco sobre a Mesopotâmia, de como viviam os Mesopotâmicos, de como viviam os Sumérios, os Babilônios, os Assírios e os Caldeus. Vocês lembraram? Ah, eu tenho certeza que sim! Agora, vamos continuar com esse assunto sobre a Mesopotâmia. Só que a professora vai falar um pouco da religião, artes e ciências. Peguem o livro de vocês, o livro de ciências, e coloquem a data na página 322 e 323. Coloquem a data nessas duas páginas. E vamos para o nosso assunto. Acompanhem a leitura. Religião, artes e ciências. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas e acreditavam que seu mundo era controlado por deuses e deusas. demônios e monstros. Havia uma centena de deuses responsáveis por tudo no mundo. Desde os rios e árvores até a fabricação do pão e da cerâmica. Então, crianças, os mesopotâmicos eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em deuses, deusas, demônios e monstros. podemos podemos observar que havia deuses responsáveis por tudo no mundo. Certo? Então, crianças, vamos continuar com a nossa leitura. cada cidade cada cidade era protegida por seu deus ou deusa e sua família. Grandes templos foram construídos no centro das cidades para que os deuses vivessem neles e para que os sacerdotes os louvassem por meio de rituais especiais. havia também pequenos templos espalhados por toda a cidade onde as pessoas podiam fazer oferendas. Então, crianças, nós podemos observar que para esses deuses foram construídos grandes templos e também eles eram louvados pelos sacerdotes por meio de rituais. Podemos observar também que os pequenos templos eram espalhados pela cidade. justamente para que as pessoas fizessem suas oferendas. Continuando com a nossa leitura. Acreditavam que os demônios com corpos humanos e cabeças de pássaros deus ou outros animais foram criados pelos deuses e podiam ser tanto ruins como bons. Os sumérios acreditavam em deuses ligados ao universo e aos astros como Anu rei do céu Enlil rei da terra e a rei do oceano chamais o sol sim a lua e instar o planeta Vênus. Então crianças nós podemos observar que eles acreditavam que os demônios com corpos humanos e cabeças de pássaros ou outros animais foram criados pelos deuses. Eles acreditavam que os deuses eram ruins ou bons. Eles também acreditavam em deuses ligados ao universo. Certo? Continuando. Marduk Deus do comércio e protetor da cidade da Babilônia quando do apogeu do império Babilônico foi elevado a condição de principal deus da Mesopotâmia. Os assírios adotaram os deuses sumérios mas praticavam sacrifícios humanos principalmente de crianças para acalmar os lá de baixo que eles achavam que habitavam a terra. Então crianças podemos observar que os assírios adotaram os deuses sumérios eles também faziam sacrifícios de crianças para acalmar o lá de baixo certo? Continuando com a nossa leitura Os caldeus acreditavam que a vida das pessoas era influenciada pelos astros por isso os sacerdotes estudavam astrologia e elaboravam horóscopos essa atividade teve grande influência no desenvolvimento da astronomia pois partia da observação dos astros e estrelas da posição do céu e dos fenômenos como dia e noite ciclo da lua do sol e etc as artes e as ciências da mesopotâmia foram fortemente influenciadas pela religião então meus amores podemos observar que os caldeus acreditavam na influência dos astros na vida das pessoas eles também estudavam astrologia que teve grande influência na astronomia ok continuando com a nossa leitura a arte mais desenvolvida foi a arquitetura que era grandiosa e luxuosa na escultura destacava-se os baixos relevos assírios sua temática eram cenas de guerra de caças e atividades sagradas nas ciências os mesopotâmicos se destacaram na matemática e na astronomia dividiram o ano em doze meses a semana em sete dias a hora em sessenta minutos e um minuto em sessenta segundos previam eclipses dividiram o círculo em trezentos e sessenta graus e descobriram muitos outros fenômenos então meus amores a arte mais desenvolvida foi a arquitetura na escultura destacava-se os baixos relevos assírios na sua temática eram cenas de guerra cenas de caças e atividades sagradas já nas ciências destacaram-se na matemática e na astronomia ok então meus amores agora assistem o vídeo após o vídeo resolvam as atividades da página 323 por hoje é só fiquem com Deus até a nossa próxima aula A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios mas é claro que nem sempre foi assim no final do período neolítico boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade com o domínio da agricultura e a domesticação de animais os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores o que permitiu um aumento considerável da população por volta do ano 4000 a.C algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia região que fica entre os atuais Iraque Irã e Síria e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates essas tribos deram origem aquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história os Sumérios A civilização Suméria era fascinante sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze Os Sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para plantações Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos esculpindo em mármore madeira e produzindo belíssimas esculturas de bronze e talvez o mais importante eles criaram o primeiro sistema de escrita Os Sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme que era feita com pequenos objetos em forma de cunha e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época com a qual os Sumérios registravam os acontecimentos importantes chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis Os textos escritos pelos Sumérios contém desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina Posteriormente a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos como os Babilônios e Titas e Assírios Também é atribuído aos Sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo enxadas e picaretas além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período Os Sumérios cultuavam muitos deuses diferentes que eram chamados de Anunnaki um grupo de divindades responsáveis pela criação da humanidade e eles eram associados a desastres naturais como enchentes e terremotos Para os Sumérios os Anunnaki eram seres celestiais que vieram à terra em busca de ouro e para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso deram origem à raça humana para servi-los neste propósito O fato de os Sumérios serem considerados inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença nos tempos modernos de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores Os Sumérios fundaram as cidades de Kish Nipur Uruk Eridu Lagash e Ur que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região mas essas cidades não pertenciam a um único reino com cada uma mantendo sua autonomia como cidades-estado sendo governadas por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais A cidade de Ur possui um destaque especial entre as cidades sumérias pois além de ser um grande centro de comércio da região ela possuía grandes templos religiosos como o famoso grande Ziggurat de Ur os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios a riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos como os Elamitas e os Amoritas que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias estes conflitos deram origem a primeira guerra que foi registrada por escrito na história a guerra ocorreu no ano 2700 a.C. entre sumérios e o reino dos Elanitas o rei sumério da cidade de Kish se chamava Enem Baragese ele liderou as forças sumérias contra o reino dos Elanitas já naquela época a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados que lutavam em formação de paredes de escudo quando era necessário provavelmente a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra com dois eixos e puxados por quatro animais sendo estes cavalos ou jumentos é fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas pois os soldados lutavam com pouca proteção e além disso as carruagens circulavam à sua volta atirando dardos e lanças quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila seguimos saqueando as armas dos elamitas com o passar dos séculos outros povos na mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados a civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria apesar de seu fim trágico os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da mesopotâmia estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério e graças a essa herança seus nomes ficaram marcados na história menos a é que não é Tchau.